Em 2017, um fisioterapeuta e a médica do posto do bairro Floresta foram até a casa da Beth e, segundo ela, mudaram o diagnóstico do filho, o Tiaguinho. Fizeram do jeito que eles quiseram. O fisioterapeuta esteve na minha casa, avaliou o Tiago aparentemente e deu esse diagnóstico de um DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, que o Tiago não tem, para nos obrigar a continuar usando concentrador de oxigênio. Modernidade, sim. Porém, o meu filho, como ele não respira por vias normais, nasal e nem a boca, ele não engole, ele não respira, o Tiago não pode usar concentrador. Ele precisa de um oxigênio puro, 100%, para nebulizar ele, porque ele usa uma cânula de traqueostomia para respirar. Então, o que aconteceu com o Tiago da parada foi exatamente isso aí, por conta que ele não respira pelo nariz. Com o passar dos anos, veio a pandemia causada pelo novo coronavírus. Mesmo com a chegada da vacinação de pessoas com comorbidades, Tiaguinho não se enquadrou em nenhum dos requisitos. Um atestado pelo médico do Tiaguinho aponta a gravidade de saúde do homem e a necessidade para que ele se imunize. Estou com o relatório do médico, para entregar para eles, porque o Tiago talvez tenha mais comorbidade do que um idoso de 80, 90 até 100 anos. E acredito que dentro do grupo prioritário, como o Tiago não entra, que não tem essa doença, o que acontece? Eu não posso esperar porque o Tiago tem apenas 31 anos de idade. Bete também pede o reconhecimento dela e da auxiliar como cuidadoras, e tão logo sejam vacinadas contra a Covid-19. As que são da área de saúde, que são enfermeiras, já foram vacinadas juntamente com os pacientes acamados, e as cuidadoras independente da idade. Porque sabemos também, o grupo prioritário é minha idade de 57 anos, a da minha secretária 46, a do Tiago 30. Então são idades muito distantes uma da outra. Não é justo que eu vacine e deixe a minha secretária e o Tiago. Nem vou vacinar. Se não puder vacinar o Tiago com esse relatório, eu não vou vacinar. Porque não é justo. Meu filho que tem comorbidade. Eu, graças a Deus, tenho a saúde muito boa. Porém, a minha idade já está, 57 anos, já está quase entrando no grupo prioritário. Então, assim, no meu modo de, no meu carinho, no meu amor que eu tenho pelo Tiago e pela Luciene, eu não acho justo eu vacinar por uma idade prioritária e eles não.